Olá, meu nome é Yuri, sou o pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja e estamos em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E aí, como que é a sua família? Quando eu pergunto isso, estou falando sobre a formatação dela. Como ela se compõe a várias composições familiares e é disso que a gente quer falar hoje. O assunto, então, é diferentes formatações de família. Tem mais do que você possa imaginar. Primeiro, essa família tradicional, composta por pai, por mãe e filhos. A gente sabe que a vida não segue uma toada tão certinha. Às vezes, há pais que falecem e quando acontece a viúvez, a Bíblia diz que o cônjuge que permaneceu vivo tem liberdade para se casar de novo. Então, se o cônjuge teve filhos e se casou de novo, essa família já ficou um pouco diferente. Então, se a mãe é que permaneceu viva, agora há um padraço dentro de casa. Ou então, do outro lado, se o homem que ficou vivo e se casa de novo, há uma madraça dentro de casa. E, graças a Deus, muitas vezes isso é tão bem contornado que os filhos passam a reconhecer o valor dessa nova pessoa na família que passa a ter até autoridade, carinho, amor. E é isso que a gente espera e deseja que aconteça na nossa igreja. A questão de novas formatações que advêm do divórcio. Há divórcios que são lícitos, mas há divórcios que são ilícitos. De qualquer maneira, vamos pegar aqui a regra do divórcio. Então, o casal tinha filhos e resolveram se divorciar. E, ao se divorciarem, eles se casaram com outra pessoa e também tiveram filhos ou também vieram com filhos. Então, você imagina, essa família já se tornou uma família maior, porque os dois lados chegaram com filhos. Então, agora, os filhos desse aqui se tornaram irmãos desse aqui, ou meio irmãos. Aí, tu imagina que lá o pai também depois passa a ter filhos também, ou aqui também passa a ter filhos. Então, vai ficar parecendo uma família bíblica de 10 irmãos, de 12 irmãos, a coisa só vai crescendo. Então, essa é uma formatação que acontece. E, de certa maneira, podemos afirmar em muitos casos com muita tristeza, porque foram casamentos que foram rompidos e que poderiam ter tido algum tipo de correção e não tiveram. E agora, tem essa família que advém de um problema que não foi resolvido legal. Mas, a vida segue e a gente tem como, muitas vezes, acompanhar, restaurar. E esse é o trabalho da igreja também. Há também a questão de famílias que têm a ver com pai solteiro. Aqui eu usei a expressão pai, porque pode ser o homem, quando ele é abandonado e tem que criar os seus filhos. Ou, então, a mulher que ou foi abandonada ou engravidou sendo solteira, não casada e o pai não assumiu a criança. E agora, essa mãe passou a ser, e muitas vezes a gente ouve isso, a mãe e o pai dos filhos. Ah, eu sou a mãe e o pai. Então, é uma família. Ela, com os filhos. Muitas vezes, a mulher tem insegurança de se casar de novo e não casa. Ou, às vezes, não quer, tem algum tipo de trauma e fica sem ter um novo casamento. E ela, então, cuida dos filhos sozinha. Com homens, isso também acontece. Há filhos que são criados por avós. Até uma expressão interessante. Lógico, para tudo tem uma exceção e cada caso é um caso. Mas eu acho uma frase muito interessante. Crie os seus filhos e você poderá mimar, dar um cuidado especial para os seus netos. Mas se você mimar os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Isso, às vezes, acontece. Então, mas pode ser que pais falecem ou têm qualquer problema, ou questões de saúde, ou crises financeiras, ou desequilíbrios. Muitas coisas podem acontecer e não é incomum. De filhos que passaram a ser criados por avós. Há uma outra relação que eu vi já na nossa igreja e que eu ainda não tinha me atentado para isso. É quando uma pessoa disse que tinha um filho e ela morava com outra pessoa do mesmo sexo que também tinha filhos. Elas não tinham nenhum tipo de relação, eram apenas amigas, mas viviam juntas para poder administrar as questões da casa. Então, forma aí, talvez, uma família diferente pelo fato de conviverem juntos e terem essa relação emocional e afetiva. Agora, há também solteiros que, às vezes, isso acontece. Vai morar longe, vai morar numa república. E aqueles amigos não ganham necessariamente esse rótulo família, como o caso que eu acabei de falar também. Mas parece que se torna parte, passam a compartilhar as mesmas coisas, as contas, horários, sabem muito da vida um do outro. E a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Então, sim, de alguma maneira, essas pessoas com quem a gente convive, moram numa república, pode se tornar um ambiente familiar. Há empresas que contratam pessoas de outros lugares e colocam essas pessoas numa mesma casa. Então, ali acaba tendo algum tipo de família com seus problemas, porque toda família também tem seus problemas. E isso acontece dentro da igreja. Há dentro da igreja também os solteiros, solteiros legítimos, que não se casaram, não pensam em se casar e assim querem viver. É interessante falar que a Bíblia honra a vida de solteiro. A Bíblia não faz uma discriminação ou uma separação como se fosse mais espiritual quem casasse ou mais espiritual quem não se casasse, não se case. Não, a Bíblia diz que há espaço para os dois. Só que quem casa precisa cuidar do seu cônjuge e também viver para Deus. Mas quem é solteiro tem mais liberdade para viver com o Senhor, entregando a sua vida, horários, tempos, recursos e assim por diante. Então, há espaço para a pessoa decidir ser solteira, de servir ao Senhor e óbvio, vai encontrar na igreja uma família, irmãos. Bom, na sociedade brasileira já se aceita relações como a homoafetividade, bissexualidade, transexualidade, a questão da poligamia. Já se aceita a questão do casamento aberto em muitos contextos, em muitos casais, como se isso fosse uma prática aceitável, aprovável e assim por diante. E a igreja, por mais que ela possa receber essas pessoas para poder participar do seu culto e serão sempre bem-vindas, respeitadas, quando elas decidem se tornar membros da igreja, elas precisam mudar a condição. A gente entende que há uma trajetória, a gente entende que muitas conversas precisam acontecer, mas por entender que esse não é o padrão de Deus e que o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração com aquelas coisas que precisam ser mudadas uma vez que a gente chega à fé, a gente entende que essas coisas vão ser trabalhadas no coração dessas pessoas e a igreja vai auxiliá-las nisso. Então, quando eu falei aqui sobre a poligamia e a prática sexual com outras pessoas, a Bíblia faz uma lista de vários pecados ou várias relações não aprovadas. Dentre elas, ele fala do sexo com pessoas da família, fala do sexo com animais, fala do sexo com mortos. Aí você fala, da onde que vieram essas orientações? Será que isso já tinha? E sim, isso tinha nos povos que estavam ao redor de Israel. Israel, por estar próximo, acabava absorvendo essas práticas. Isso acontece com a gente, a gente está na sociedade e a gente vai absorvendo. Às vezes o modo de vestir, alguns princípios e valores, o namoro já é uma prática que também está dentro da igreja, isso foi mudando de tempos em tempos, mas talvez a mais complexa agora no meio dos adolescentes seja o ficar sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de validação. Às vezes nem conhecendo, ou seja, parte primeiro para o contato físico para depois conhecer a pessoa. Então a gente entende que facilmente a igreja tem essas forças externas, mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, por mais que a gente deva respeitar, acolher, amar, ter toda a educação com essas pessoas, quando chegam nesse relacionamento dentro da igreja e ao se tornarem membro da igreja ou desejarem isso, elas precisam se adequar aos princípios e valores da igreja. E a igreja certamente vai estar aberta para trilhar essa caminhada com cada uma dessas pessoas para que elas possam ter uma família que glorifica o nome de Deus. Com isso a gente está dizendo que não há lutas verdadeiras? Nós cremos que sim. Na verdade, por causa do pecado, e o pecado quando eu falo aqui é aquele original cometido por Adão e Eva e fez com que o nosso coração fosse inclinado à maldade, isso desconfigurou a gente. É por causa disso que nós mentimos. É por causa disso que nós ofendemos pessoas. É por causa disso que nós temos ações de, às vezes, violentar alguém, seja com nossas palavras, seja fisicamente. Por quê? Porque o pecado impera em nós. Então, desconfigurou a gente na questão da sexualidade. O problema da infidelidade no casamento é uma questão do pecado que está arraigado no nosso coração. É uma luta constante de todo homem casado, de toda mulher casada, a se voltar para o seu casamento. Então, a gente não pode dar vazão a que a gente sente. Há um ensino que eu acho muito interessante, é que nós não temos domínio sobre aquilo que a gente sente no primeiro momento. A gente não consegue controlar a questão da atração. Imagina você numa dieta, você gostaria de se sentir atraído pela salada ou pelas sobremesas. Se você pudesse escolher, você falaria, a partir de hoje, eu só vou sentir vontade de comer salada. Só que não é assim. Então, podemos sim ter atrações que são contraditórias, que nós reprovamos e que nós não podemos dar vazão. Isso é uma realidade. Então, às vezes, eu sinto algo que não é bom e eu preciso confrontar isso que eu estou sentindo. Então, a atração, uma mulher casada, um homem casado, pode se sentir atraído por outra pessoa. E tem que lidar com isso, porque ele fez um voto de fidelidade. Então, ele tem que dizer não, ele tem que confrontar a sua atração e dizer, opa, você já tem marido, você já tem mulher. Então, nós não somos o que nós sentimos. Não somos. Não podemos dar vazão aos nossos sentimentos. Precisamos tratar esses sentimentos, obviamente. Não é uma negação. Eu reconheço que há pessoas que lutarão nessa questão da sexualidade. Lutarão com o desejo por pessoas do mesmo sexo. Lutarão com a questão, talvez, do desconforto de ser um homem e se sentir mulher. Isso é um aspecto que eu reforço pela palavra de Deus que tem a ver com o pecado, que desconfigurou a gente. E muitas vezes, famílias que estão em uma configuração diferente, elas se sentem, assim, deslocadas. E eu queria que você ministrasse o seu coração que você faz parte. Faz parte da igreja, que é a grande e poderosa família de Deus. Nessa família, os filhos únicos passam a ter irmãos. Eles não são filhos únicos. E nessa família, todos nós somos adotados. A palavra do Senhor diz que todos que receberam a Cristo como Senhor e Salvador se tornaram, então, filhos de Deus. Tem alguns textos que referem a essa questão da família de Deus. Efésios 2,19, diz assim. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. 1 João 3,1. A primeira parte diz assim. Em vez de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma expressão comum que é todos são filhos de Deus. E a Bíblia diz que não. Filhos de Deus são os que receberam Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você não fez isso, você podia fazer isso aí, onde você está. Efésios 1,5, diz assim, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, ou seja, para que a gente se tornasse filho dEle. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Palavra bonita, né? É para dizer pelo bom prazer, pelos planos eternos de Deus, pelo aquilo que traz alegria a Ele dentro da sua vontade. A igreja é uma família para você. A igreja precisa te abarcar com família e tratar das suas necessidades como família. Como ministério de família da igreja, a gente quer conhecer mais essas realidades e ver como que a gente pode ajudar e trabalhar. Pessoas, como eu falei, que ficaram viúvas, não se casaram de novo, ou viúvas e não se casaram de novo. Como é que a gente pode ajudar essa família? Nós queremos fazer isso. Então, já tem uma boa inclinação da nossa parte. Você que é solteiro e que vai formar sua família, lembre-se que o padrão de Deus é a família tradicional. É você se casar, homem casando com mulher e tendo seus filhos. Ter filhos é uma bênção da parte de Deus. Você não deveria dizer que, ah, eu não quero ter filhos, a não ser que você não possa ter. Eu te estimulo a pensar em ter filhos. E orar a Deus sobre isso. Porque é assim que se estabelece uma nação. É assim que a gente deixa um legado verdadeiro. E é assim que nós discipulamos pessoas para o reino. Filhos são discípulos nossos por muitos anos. Então, forme a sua família. Se você passar por uma situação de viúveis, está dentro do que a Bíblia estabelece. Se você tiver um divórcio legítimo, por mais que ele seja legítimo, é uma tristeza. Porque alguém nesse casamento traiu ou fez alguma coisa que não foi legal. Então, que não seja você jamais essa pessoa. Então, nutra o seu coração na presença de Deus. Para que você viva os valores e princípios que Ele tem para você. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida que vai responder ao propósito de Deus. Deus abençoe. Viva a grande família de Deus. E a pergunta dessa semana é... Vivemos juntos há cerca de 10 anos. Temos um excelente relacionamento. Não sentimos que o casamento mudará algo no nosso relacionamento. E agora, pastor? Somos obrigados a nos casar? Então, quando pessoas decidem morar juntas e o relacionamento é bom, isso é uma bênção. Elas têm um compromisso de continuarem juntas até o casamento ou a união continuar sendo favorável. Ou seja, o relacionamento está bom. Mas se algo mudar, o compromisso não se vai até que a morte os separe. Quando nós decidimos nos casar, nós estamos de fato fazendo uma aliança com essa pessoa e dizendo que nós nos comprometemos não só com o presente, mas nós nos comprometemos também com o futuro. Então, no caso de vocês, eu acho que é muito fácil casar. Se vocês estão bem, por que não casar? Sem falar que isso legitima, melhora a relação com o estado civil de casados. E não de pessoas que têm uma união estável. Ou seja, se desestabilizar, acabou. Então, o casamento tem esse teor. Sem dizer que isso é bíblico. A palavra do Senhor fala que quando duas pessoas assumem esse compromisso, esse compromisso tem que ter a bênção dos pais. Esse casamento tem que ter, essa união tem que ter a bênção de testemunhas, tem que ter a bênção da igreja, né? E a gente vai viver aquilo que a Bíblia fala. O que Deus a juntou não separe o homem. E para quem já está tanto tempo junto e está indo tão bem, a pergunta é, por que não casar, né? Parece que o peso aqui, somos obrigados a nos casar, como se fosse algo ruim, e não é. Isso vai trazer mais firmeza, vai trazer mais segurança, vai trazer mais perspectiva futura para a união de vocês. Então, case, case sim. Continue nos acompanhando. Toda semana temos um novo episódio lançado para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E se você está gostando, nos acompanhando, deixe o seu like, envia esse vídeo para alguém, vai abençoar outra pessoa. E siga a gente no YouTube, arroba oitavatv. E no Instagram, arroba oitavaigreja. Deixe os seus comentários, sugestões, isso sempre enriquece. Grande abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto